Que bom ter você aqui no meu canal e saiba de algo. A palavra que você está prestes a ouvir, ela tem o poder de transformar a sua vida e de alinhar os seus passos ao propósito que o Senhor tem estabelecido sobre você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e de compartilhar essa palavra também com quem você ama. Que o Senhor te conduza em triunfo e que Ele garanta para você a vitória. Transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês se tornem capazes de experimentar e comprovar. Todos nós falamos a respeito disso e desejamos de todo o nosso coração experimentarmos aquilo que a palavra do Senhor classifica como sendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando nós temos a nossa mente influenciada por outro tipo de conteúdo e esse conteúdo dirige a nossa vida O Senhor guarda a sua vontade para si Sabe por quê? Porque Ele não divide a sua glória com ninguém Ele libera a palavra sobre a sua vida Ele deseja e trabalha para que essa palavra se cumpra Mas essa glória não pode ir para outra pessoa ou para outra coisa Essa glória deve ser dada ao nome É por isso que a palavra do Senhor está nos dizendo Renove a sua mente Para que você conheça a voz que fala consigo Para que você saiba quem está dizendo o que vai acontecer na sua vida Para que você conheça os planos maravilhosos Que Ele tem preparado para você Se existe um compromisso assumido pelo ministério pastoral desta igreja É que nós teremos compromisso com a palavra de Deus Domingo passado nós falamos que o nosso compromisso É tornar Cristo o centro da nossa vida O centro da pregação da palavra e do ensino da sua palavra E o centro da nossa vivência como nosso modelo Como nosso estilo de vida O segundo compromisso assumido hoje com esta igreja É que nós teremos compromisso com a palavra de Deus E toda pessoa que neste altar subir O seu coração poderá ficar tranquilo Porque Ele está alinhado com o mesmo compromisso que nós temos E todo curso que dermos E todo ensinamento que multiplicarmos Estará comprometido com a palavra de Deus E pelo poder dessa palavra Nós veremos homens e mulheres Sendo transformados dia após dia Nós veremos o mundo Olhando incrédulo Para nós e dizendo Você hoje está tão diferente O que aconteceu com você Você fez algum curso É algum método Você vai dizer nem é curso E nem é método É o poder de uma palavra Que é viva e eficaz É o poder de uma palavra Que não tem prazo de validade Mas que se cumpre Que se cumpre Essa palavra cura a nossa alma Essa palavra doma o nosso temperamento Essa palavra abre os olhos do nosso entendimento Essa palavra renova a nossa mente E purifica o nosso coração Essa palavra muda o nosso vocabulário Essa palavra muda o conteúdo das nossas conversas E dos assuntos que abordamos com os outros E com que os outros abordam conosco Essa palavra muda a qualidade do nosso casamento Essa palavra muda a qualidade da educação dos nossos filhos Essa palavra define as gerações que virão após nós Serão gerações benditas Gerações que serão acompanhadas Pela bênção do Senhor que enriquece E não acrescenta dores E saiba de uma coisa irmão Essa palavra pode não ser instantânea Com você pode não acontecer do dia para o outro Mas saiba de algo Essa palavra é uma semente E nós semeamos e esperamos Que ela brote Que ela germine Que ela apareça na terra Que ela cresça Que ela se torne uma árvore Que ela floresça E que ela gere frutos Saiba de uma coisa Toda palavra liberada Toda palavra que você carrega no seu coração Será ramo frutífero sobre a sua vida E tudo aquilo que o diabo tem dito Não vai acontecer Não vai dar em nada Não vai ter resultado nenhum Saiba de uma coisa Você serve a um Deus fiel E nenhuma das suas promessas Caíram por terra E esta não será A primeira vez Que as promessas dele Não se cumprirão Não se cumprirão Sobre a nossa vida Cada uma das suas promessas Serão cumpridas E o nome dele Será glorificado Sobre nós Quantos creem nisso E podem dizer Amém nessa manhã Amém Eu quero que você se coloque de pé Hebreus capítulo 4 Verso de número 12 Diz Pois a palavra de Deus É viva E eficaz E mais afiada Que qualquer espada De dois gumes Ela penetra Até o ponto De dividir Alma E espírito Juntas E medulas E julga Os pensamentos E as intenções Do Coração Que nessa manhã Você seja alcançado Pelo poder dessa palavra Eu espero que essa palavra Tenha encontrado lugar No seu coração E não permita Que nenhuma situação Ou circunstância Venha roubar A fé Que ela gerou Em você Nesse instante Tenha certeza Que o Senhor Está com você E que ele é o mais interessado Para que você possa avançar E viver coisas extraordinárias Que ele tem para a sua vida Deus te abençoe